A gente ficou muito bom tocar aqui hoje, melhor do que a gente estava esperando. Foi fantástico. Diz aí, querido, me diz aí, eu fico falando, sabe assim? O pessoal foi fantástico, obrigado por as coisas de todos. Foi fantástico. Ah, não, calma, hoje tem uma Maria Augusta na bateria. Cadê a Maria Augusta? Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, 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 aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, aê, aê! Aê, 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 aê! Se inscreva. 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 Se inscreva.